Bem-vindo ao YouTube do BTG Pactual. Meu nome é Mirna Borges. Eu sou educadora financeira e criadora do YouTube EconoMirna. No vídeo de hoje você vai descobrir qual o melhor investimento. O pré-fixado ou o pós-fixado. Na hora de escolher um investimento você já deve ter se deparado com as palavras pré-fixado e pós-fixado. São características de investimentos e não um produto em si. Existem CDBs pré-fixados, CDBs pós-fixados, títulos do tesouro direto pré-fixados, títulos do tesouro pós-fixados, LCI prefixadas, LCI pós-fixadas e assim por diante. Antes de falar qual o melhor para você eu preciso explicar o que significa pré-fixado e o que significa pós-fixado. Os investimentos que são pré-fixados são aqueles em que você já sabe qual será o rendimento desde o início. Como o próprio nome diz a rentabilidade está fixada. ela é pré-definida no momento da compra. Então quando você se deparar com uma aplicação dizendo para você que vai te pagar 10% ao ano e isso significa que você vai ganhar exatamente 10% ao ano se levar esse título até o vencimento. Já os investimentos pós-fixados são aqueles em que você não sabe qual será o rendimento. A rentabilidade de um pós-fixado ela é vinculada a um indexador e você só vai saber quanto foi esse rendimento total lá no final do resgate. Os indexadores mais comuns são CDI, SELIC, IPCA e GPM mas existem outros indicadores que também podem ter essa função. Na prática a rentabilidade de um pós-fixado é mostrada em porcentagem do CDI, SELIC, IPCA ou seja rende um percentual desse valor ou pode ter um indexador acrescido de uma taxa de juros. Quando você vê um investimento que rende 100% do CDI ou IPCA mais 5% isso significa que ele é um pós-fixado. Nas aplicações pós-fixadas a rentabilidade do seu investimento vai variar durante todo o período de acordo com a variação desse indexador. Mas afinal qual o melhor investimento prefixado ou pós-fixado? O investimento prefixado é um pouco mais arriscado do que o investimento pós-fixado. Isso acontece porque o prefixado é determinado no momento da compra o valor que você vai receber. Uma vez aplicado o dinheiro se levar até o vencimento vai receber exatamente aquela taxa independente da situação econômica do país. Porém durante esse período seu investimento pode ficar abaixo da inflação ou da taxa SELIC. Então o prefixado é mais interessante em momentos onde já se espera uma queda da taxa básica de juros. Assim você garante que vai ganhar mais do que a taxa SELIC ao fixar essa rentabilidade. Já no caso dos investimentos pós-fixados como esse indicador vai variar de acordo com a economia do país o investimento pós-fixado pode oscilar durante todo esse período. Quando você investe em um pós-fixado é muito difícil você perder dinheiro para a inflação por exemplo. Já em um prefixado isso pode acontecer com mais facilidade. por outro lado em um momento de queda da taxa de juros o prefixado pode ter sim uma rentabilidade muito interessante. Como os indicadores CDI e SELIC estão sofrendo uma queda o rendimento de um pós-fixado também sofreria essa queda porque ele vai acompanhar esses indicadores. Já se você investisse em um prefixado acima da taxa de juros você conseguiria manter uma rentabilidade alta durante todo esse período. Por isso é preciso ter clareza sobre os seus objetivos e quais são os objetivos que você tem para o seu dinheiro. Se casa com o vencimento desses títulos e entender o cenário da nossa economia para fazer as melhores escolhas. Um abraço. Tchau.